Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Enem 2016. Primeiro dia, caderno amarelo, segunda aplicação. Eu vou fazer agora a questão 70 de física. A questão, ela fala assim. O motor de combustão interna utilizado no transporte de pessoas e cargas é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em quatro etapas. Admissão, compressão, explosão e expansão e escape. Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume. Dos motores a gasolina, a mistura a combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzido a centelha elétrica? Cara, isso aí é o ciclo de Otto. O ciclo de Otto é o motor quatro tempos. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho disso e depois resolver a questão. Saca só, o motor a combustão, o motor do automóvel, por exemplo, ele vai funcionar em quatro etapas. A primeira seria quando ele admite o ar, que é a admissão. Ele enche o pistão, a câmara de combustão, de ar. Então, essa válvula aqui abre, permitindo a entrada de ar. Depois, ocorre a compressão. Essa válvula fecha e o pistão diminui o volume, comprime o volume desse ar aqui. Nesse momento, ele injeta gasolina ou combustível e ocorre uma centelha elétrica. Essa centelha elétrica gera uma explosão. Então, essa explosão faz o trabalho do motor girar. Após essa explosão, ocorre o escape, a exaustão do gás quando essa outra válvula abre e permite que esse gás escape da câmara de combustão. E esse ciclo repete novamente, enquanto o motor do carro estiver funcionando. É assim que funciona o ciclo de Otto. Pois bem, no nosso gráfico, a gente pode ver aqui que o ciclo de Otto está representado no gráfico pressão por volume. Então, eu vou botar aqui, é um motor quatro tempos. Então, primeiro tempo, o primeiro tempo, ele vai ocorrer de A até B. Então, o primeiro tempo, ele ocorre de A até B. Ou seja, aumentou o volume, mas não alterou a pressão. Então, esse cara aqui é a admissão. Aí, o segundo tempo do motor é a compressão. Então, a compressão, ela vai de B até C, certo? Então, isso aqui é A com pressão. Com pressão, por quê? Vai diminuir o volume, porém a pressão vai aumentar. O terceiro tempo, ele vai de C até D, ó, ó, aonde eu aumento a pressão, mas eu não altero o volume. Nesse momento, ocorre o quê? A explosão, certo? É exatamente aonde o combustível é queimado. E o quarto tempo, certo? Que vai de D até E, vai diminuir a pressão e aumentar o volume. Ou seja, a exaustão dos gases do motor. Só que o que acontece? Em cima desses quatro ciclos, ele quer saber onde ocorre a centelha, certo? A centelha é exatamente a explosão. Aonde que vai ocorrer a explosão? Ele vai chegar nesse ponto aqui e vai fazer o quê? Queimar o combustível, onde a pressão vai aumentar, mas o volume não vai alterar. Então, a explosão, a centelha elétrica vai ocorrer exatamente no ponto C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!